Receba agora a Palavra de Deus Lucas 24 Deus ele disse assim, este é o meu filho amado a ele ouvi, eu tenho prazer nele, em quem me compraso esta é a minha palavra a ela dá ouvido olá, vamos voltar aqui ele diz, este é o meu filho amado em quem me compraso, a ele ouvi esta é a minha palavra eu tenho prazer nela a ela ouvi ouçam a Palavra de Deus por que que o senhor está explicando para nós isto? a falta de ouvir a Palavra de Deus é uma falta muito grave é um grande erro que nós cometemos de não ficarmos sentados como vocês estão aqui para ouvir a Palavra de Deus isso é um erro terrível Romanos 10,17 diz que a fé vem por ouvir você se assenta no caso na igreja sentado você ouve a Palavra explicada inspirada revelada quando você ouve a Palavra no seu coração você adquire entendimento fé esta fé este entendimento que você adquiriu vai lhe ajudar amanhã no momento e depois quando você rejeita no momento das dores das dificuldades dos problemas você passará por apuros você não vai ter a ferramenta para você sair daquele mal você vai sofrer por causa disso toda pessoa que tem a oportunidade de ouvir a Cristo a Palavra Deus disse este é o meu Filho amado quem é o Filho de Deus se não o Verbo João Jesus é o Verbo Ele é a Palavra Ele é a Boca de Deus a Ele ouvi eu tenho prazer nele não ouço a Palavra não dou crédito não quero ficar sentado ouvindo eu estou simplesmente rejeitando a Cristo e por rejeitar a Cristo eu vou pagar por isto eu vou sofrer a falta de dar crédito a Palavra de Deus de ouvir a Palavra causa isso aqui vamos no versículo 10 24 10 e eram Maria Madalena e Joana e mãe e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos e as suas palavras lhes pareciam como desvário ou desvario e não as crerão Pedro porém levantando-se correu ao sepulcro e abaixando-se viu só os lenços ali postos e retirou-se admirando consigo aquele caso Jesus Cristo havia falado eu vou morrer no terceiro dia eu vou ressuscitar eles não deram crédito a isso eu morro mas no terceiro dia eu ressuscito quantas vezes vocês aqui e pessoas que me assistem em casa por um DVD o IGD a hit internet e ouviram pelo carro um CD me ouviram pregar o missionário R.A. Soares pastor Jaime de Amorim aquela palavra que foi direcionada diretamente a você você não deu crédito não deu a mínima não deu o pastor pregando o missionário eu aqui outros a mensagem era todinha para você não vá não faça faça suba desça essa bênção é não não vai chegar o negócio era completamente para você aí você parece que engoliu mosca não deu a mínima ficou olhando para cima ficou pensando na morte da bezerra os discípulos os discípulos fizeram a mesma coisa eu vou morrer Jesus disse mas no terceiro dia eu vou ressuscitar Jesus Cristo morreu veio a choradeira tudo bem o sentimento veio o sábado continuaram o domingo amanheceu amigo essa choradeira não vai parar essa tristeza não vai parar ninguém deveria nenhum dos seus apóstolos ou melhor nenhum dos seus discípulos deveriam ter ficado tristes e chorando no cantinho jururu muxo eles deveriam quem sabe dizendo traz o pão para a gente aqui vamos comer vamos beber e vamos nos alegrar não eles não fizeram ficaram tristes eles deveriam comer deveriam beber se alegrar porque se eles acreditavam que Jesus Cristo era o filho de Deus que havia ressuscitado Lázaro o filho da da viúva de Naim e etc e Jesus havia falado e tinha poder em suas palavras deveriam ter ficado na deles gente vamos ficar na nossa aqui porque o mestre está chegando ó hoje é sábado é amanhã que o mestre vai voltar mas não mas por que que eles ficaram tristes e chorando jururus porque não deram crédito a palavra nem ele e nem os outros não prestam a atenção quando a palavra é pregada quantas vezes Deus já não me usou aqui para falar diretamente com você um por um quantas vezes por que aquele choro por que aquela tristeza por que aquela dor por que no cantinho jururumos Deus não falou com você é pastor não lembro é por isso que você está assim porque se você tivesse dado crédito não teria feito aqui como as mulheres falaram para o Pedro elas também erraram elas erraram mas elas disseram Pedro o mestre ressuscitou hum não vem que conversa não vocês estão mexendo com o meu íntimo vocês estão me magoando eu vou lá ver esse negócio você está com speed Tomé Pedro tem que ir lá para ver aí para piorar 13 eis que minha mensagem começa aqui eis que no mesmo dia iam dois deles dois dos discípulos para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios cujo nome era Emaús eles estavam se afastando de Jerusalém a 11 quilômetros cerca de 11 tem tradução que diz 10 ou 11 quilômetros a 11 quilômetros mas por que vocês estão se afastando estamos tristes chateados o lugar aqui não é propício é uma tristeza tamanha ficar aqui a gente fica mais triste mais abatido veja se isso não acontece com você que está aqui na igreja ou em qualquer lugar nesse país me assistindo vamos sair daqui que o local já não é mais adequado há um peso muito grande uma chateação muito grande não dá para a gente ficar mais aqui amigo você não ouviu a palavra que foi pregada para você que Deus ia te abençoar ali que o Senhor seria contigo por que você está batido abatida por que você está assim ah pastor eu tomei uma decisão e tomou decisão sozinho eu dei um exemplo aqui por que existem prostitutas e prostitutos em certos lugares por que existem por que ele está sempre ali por que tem gente para ir ter com eles por que que existe o vendedor de droga por que tem sempre alguém para comprar que no dia que ninguém falar eu não compro mais acabou eu não não vou lá na prostituição vai ter que acabar isso por que que esses dois por que que esses dois por que que foram os dois para lá porque infelizmente teve um para falar para convidar e teve o outro para aceitar quando o diabo ele encontra o ouvido fechado ele não vai falar com você quando você tem o ouvido fechado para as coisas ruins para as coisas do diabo o diabo não vai conseguir atormentar você o diabo só bate na sua porta porque ele sabe que você vai abrir ele insiste porque ele sabe que você vai abrir o salmista disse no salmo 51 3 que o pecado dele o erro dele estava sempre diante dele mas por que que está sempre diante porque você gosta meu amigo você gosta disso aí o diabo vai apresentar sempre por que que não foi um só por que que foi os dois um deu ouvido um falou o outro deu ouvido por que que este conseguiu aquele não conseguiu os outros não conseguiu todos por que que não conseguiu fazer a cabeça de todos os discípulos provavelmente que os outros falaram não estamos tristes chateados mas não vamos sair daqui mas sempre tem um que dá ouvido que não deveria que não deveria domingo domingo amados 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 de Deus guarda o que eu vou falar aqui agora que dia que eles saíram de Jerusalém domingo dia que o senhor ressuscitou que dia que o diabo vai fazer você sair de Jerusalém sair da presença de Deus deixar abandonar tal coisa o dia que você está para pôr a mão na sua benção o dia que você está para pegar aquilo o diabo vai fazer você abandonar largar sua Jerusalém largar a sua vitória quem tem ouvido ouça guarda isso que eu preguei 14 e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido o que é esse de tudo que havia sucedido sim eles falaram da morte de Jesus eles falaram da crucificação das chibatadas da coroa perdão eles falaram da coroa falaram da cana na cabeça eles falaram do Pilatos falaram de Herodes falaram das mulheres falaram dos homens falaram de pessoas que foram curadas mas deram um pé para trás falaram mestre te amamos mas depois crucifica-o foram falando de tudo e é esta hora que você tem que tomar cuidado com esses zum 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 com essas falas este tudo cada vez mais que eles falavam mais se afastavam de Jerusalém quanto mais falavam mais ficavam frios mais se afastavam de Jerusalém quanto mais eles argumentavam aquele assunto sabe lá o que parte que eles entravam uma revolta talvez contra o Pilatos contra o Herodes contra não sei quem mais e falando A e falando B cada vez mais os olhos se fechavam você entra em assuntos que vai falando com o marido com a esposa com o filho com o pai vai criando uma revolta uma revolta uma indignação com tal coisa que você vai falando vai ficando bravo e os olhos vão se fechando você já não enxerga mais nada fica embaçado eu vou fazer uma loucura quanto mais você entra em assuntos tem coisa que deu início e tem que cortar na hora mas diz a Bíblia que eles falavam de tudo tem gente que ela vai falando de tudo fala de futebol fala de política fala de igreja fala de pastor e fala de dízimo e depois fala do vizinho depois fala do patrão depois fala do trabalho depois fala não sei de quem fala do ônibus depois vai falando depois fala dos outros vai falando que não deve e palavras que vão fazer você tropeçar assuntos assuntos que vão fazer que vai fazer você fechar os olhos vai fechando vai fechando vai fechando e olha o que vai acontecer e aconteceu que aí entra a minha mensagem e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles tem que tomar cuidado com as perguntas hein pessoal as vezes pergunta que um fazia para o outro aqui era pergunta para derrubar já preguei tantas vezes os discípulos de Maús mas Deus deu uma revelação para mim dou glória a Deus por isso as vezes você está caminhando a pessoa faz uma indagação tal pergunta você nem percebe aquela pergunta é para tirar você da presença de Deus e ele respondia o outro ah eu também vou te perguntar pode parar aí a pergunta vamos fazer o seguinte vamos acabar esse assunto aqui vamos voltar para Jerusalém essa pergunta eles não fizeram essas não fizeram só fizeram perguntas que tira a pessoa conversa que cada vez mais tira a pessoa de Deus aí me aparece Jesus Cristo então eu fiz essa pergunta aqui na igreja no outro culto eram duas pessoas de Deus duas pessoas de Deus dois discípulos quem eles melhor duas pessoas de Deus de quem eles estão falando de Jesus Cristo e do seu sofrimento quem aparece na vida deles ali o próprio vamos ler mas os olhos deles eles estavam como que fechados para que não o reconhecesse o conhecesse então eu disse aqui para a igreja você tem que orar comigo aqui tanto aqui na igreja como quem me assiste e pedir a Deus a capacidade capacidade o poder de percepção meu Deus deixa eu entender bem pastor está se falando de Jesus Jesus aparece olha para mim igreja está orando a Deus a bênção aparece do lado eu não percebo vem na igreja faz a campanha corrente louva a Deus no domingo toma a ceia faz aquilo outro mais eu não consigo perceber que a bênção veio e a bênção caminhou com eles cerca de 11 quilômetros e eles não perceberam a bênção quem sabe está caminhando contigo aí 11 quilômetros 11 dias 11 meses 12 é um ano caminhou contigo durante um tempo e você não percebe e não percebendo você a perde é para balançar é para tremer o coração tremer as gorduras por você não perceber se vocês notarem lerem a Bíblia Sagrada a partir de hoje vocês verão que a maior parte dos milagres que aconteceram foram pessoas que perceberam lembra da mulher do fluxo sanguíneo ela percebeu que daquele jeito ela seria curada lembra daquele abraço no domingo aqui que eu falei você vai vir aqui na frente tarará parará eu falei com a minha esposa depois sabe quando a gente sente que está acontecendo alguma coisa através daquele ato de fé eu falei naquele abraço na Paula que eu estava dando aqui na igreja eu estava sentindo que alguma coisa ia acontecer com alguém na igreja mas a pessoa não percebe ela fica olhando mas ah o pastor pediu uma oferta eu não tenho mas ela não percebe que alguma coisa está para acontecer ela consegue ver dinheiro mas não consegue ver a benção ela não percebe como muitos também não percebem quando o diabo está ali pintado do lado dela e ela acha que é anjo de Deus ela não percebe que está fazendo a loucura está fazendo a besteira Jesus já diz na palavra louco tolo você consegue saber que vai ficar o tempo vai ficar fechado que vai chover você consegue saber que vai dar um sol muito forte amanhã consegue ver que vai cair neve vai fazer tudo só não consegue saber da sua vida que está indo para o inferno que está perdendo a benção que a benção aparece mas você não sabe pegar não sabe tomar posse está faltando esse poder essa capacidade de perceber está ali igreja eu falei para o irmão cedo aqui hoje às vezes nós não percebemos da ben que está aqui hoje para assistir essa mensagem às vezes você está insistindo no mesmo erro no erro melhor dizendo Deus está querendo que você perceba que você largue isso aí que você saia daquilo pare de fazer mas você não percebe que você está errado está fazendo tudo errado Jesus aparece do lado amigos vocês estão conversando sobre o que? é estou viajante que não sabe o que aconteceu aqui é estou único aos olhos de quem vocês estão falando de Jesus Cristo de Jesus vocês estão indo para onde? para Imaús por que vocês estão indo para lá? vocês estão vindo de onde? estão vindo de Jerusalém estamos indo para Imaús e Jesus não perguntou mas é como se estivesse perguntando e o que está chamando ou levando vocês para Imaús eu disse que isso aí os olhos fechados para o pessoal da gravação está terminando aqui eu não posso deixar de falar senão eles vão perder os seus olhos estavam fechados a caminho cada vez que eles falavam mais fechavam os seus olhos só se abriram quando eles sentado a mesa com Cristo comer o pão o pão é a palavra o pão é Jesus Cristo João 6 ele é o pão que desceu do céu ninguém pode abrir os olhos da pessoa se não a palavra de Deus diz a palavra aqui as escrituras que quando eles foram comer o pão Jesus falou espera um pouquinho pessoal pai graças te dou e eles o que é isso eu conheço o negócio Jesus partiu e disse para você para você vamos comer quando eles comeram os olhos se abriu estavam fechados só tem um jeito de abrir os olhos com a palavra de Deus mas quando eles perceberam Jesus já tinha desaparecido cuidado pessoal porque Jesus estava para sair de Emmaus deixar eles entrarem eles constrangeram o Senhor para comer com eles tem gente que não tem essa capacidade de constranger o Senhor para ficar e ela acaba perdendo Jesus e vai embora e ela fica sem essa graça não come o pão seus olhos não são abertos agora vocês estão comendo o pão é para abrir os olhos e voltar o mais rápido possível para aquilo que ele determinou você está perdendo muito por não ter a capacidade essa graça de Deus de perceber está sendo enganado passado para trás o demônio está enganando está perdendo está perdendo e está perdendo Jesus a bênção aparece você não percebe acontece alguma coisa ruim não percebe que Jesus está mexendo os pauzinhos o demônio aparece você não percebe Jesus me dá essa capacidade fique de pé pessoal momento de oração Pai em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo esta palavra é importante milhares de pessoas eu centenas milhares de pastores dirigentes de igrejas obreiros membros da igreja de igrejas às vezes meu Deus tem nos faltado nos falta esta capacidade dada pelo Senhor de perceber os nossos olhos estão fechando fechados ou fechando cada vez mais entramos meu Deus em conversas em coisas que só nos leva ó Deus ficar mais longe de ti até falamos é este lugar não dá mais para mim não dá e etc e tomamos uma decisão mas nunca só sempre chamamos alguém para concordar com a gente uma concordância errada é o diabo ele não quer ir sozinho ele quer levar muitos com ele e a pessoa ela vai Senhor e ela vai e cada vez mais entra em conversas e coisas e só meu Deus está se esfriando a fé está indo embora o amor está indo embora a crença está indo embora a comunhão está indo embora agora tudo está indo embora e os olhos se fecham mais para Jerusalém cada vez mais tem muita gente que os olhos tem se fechado para Jerusalém para igreja para palavra para oração para tudo o que é sagrado e eles só abrem meu Deus para lugares longe para mais distante cada vez mais eles não erraram diz a tua palavra que os olhos se fechavam se fechavam para a verdade porque os olhos fisicamente falando estavam abertos para caminho de maus meu Deus tem muita gente que os olhos estão abertos para o pecado para o erro mas Deus nesse país que está orando dizendo meu Deus me dê essa capacidade de perceber as coisas perceber quando o Senhor está presente me abençoando e perceber quando o diabo está aprontando meu Deus assim nós oramos em o nome de Jesus Cristo o Senhor e Salvador eu oro e abençoo todas essas pessoas que estão me assistindo em qualquer lugar em o nome de Jesus Cristo o Senhor e Salvador e amém amém Amém